O que é, rapaz? Olha, mano. Que coisa é meu braço, mano. De ouro, Rony. É que se repara correr, Rony. Sim. Visão, Trembala. Oi. Aí. Não adianta, rapaz. Tá tirando um ano com o bagulho dos outros. Que inveja é esse, meu irmão? Que recalque é esse? Invejoso, sai do meu pé. Sai pra lá, meu diabo. Invejoso, sai do meu pé. Sai pra lá, fi. Bagulho é postura, jogador. Bagulho é postura. Bagulho é tranquilidade, meu irmão. Bagulho é tranquilidade, meu irmão. Coé é, meu irmão. Tá brincando, fi. Óbvio. Óbvio. Ó, mas cadê precama? Precama o quê, jogador? O que você tá falando, meu filho? Que dano da precéxis? Que recalque é esse, meu irmão? Tá querendo falar alto pra não ver, não ouvir? Sabe que a precéxis é minha? Que inveja é essa? Só porque eu sou preto? Que racismo é esse? Só porque eu sou preto? Você não é preto. Você é geé. Você é azul. Já errou aí. Já começou pela merda aí. Já começou pela merda. Tá fazendo o quê, filhão? Que inveja é essa? Só porque é precéxis do pai. Tô falando aqui conversando com você? Vai querer me desmerecer? Ué, que vadeira é essa? Tá suado, mãe. Vem cá. Oi? Vem cá. Tô falando, rapá. Tô falando, bicho. 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 Objetivo, objetivo é marca de roupa, feioso. Tá brincando, bicho? Sabe como é que é, né, coração? Sabe como é que é a fala, bebê? Eu consegui lembra. Lembra? Ah, bem. Bem eu tô. Sempre tô bem, né? Às vezes perco, mas quase sempre ganho. Faz parte. Fala boa. Hum? Ah, vou tentar ver nós. Que isso, rapá? Vou falar pra tu então. Você espera aí rapidinho. Já vou botar, beleza? Tomar um banho ali, passar um perfume. Espera aí. Tomar um açaí. Qual vai ser, brotar lá em casa? O que você acha? Tomar um champanho? O que tu quiser? Que isso, rapá? Se depender do que tu quiser, você vai se arrepender de ter parado aí. É, mané. Vai. É preto negão mesmo. É a raça brasileira. É a raça brasileira. Você não tá vendo, novinha, o que é que é brotar na minha base? Você não tá vendo? Você não tá acreditando não? Pergunta ela aí. Pergunta ela o que que ela vai fazer daqui a pouco. Você vai brotar na base dele? Vai brotar... O que é isso? Fala mais certo, não ouvi? Vai brotar na base dele, você? O que é isso? Valeu, troca. Para o louco, cara. Como que faz esse bagulho aí, mano? Eu falei ainda pra aquele desgraçado lá daquele playboy. Eu ainda trazi a PCX. Fiz um, mostrão. Meu Deus do céu. Delicioso. Eu falo delicioso mesmo. Ainda bem que você sabe maravilhoso. Eu falo, rapaz, que ele é o melhor que tem? Eu falo? Isso, pô. Aperta, moleque. Aperta. Aperta, moleque monstro. Pô, nós é nós. Depois de nós é nós de novo. Depois de nós de novo. É certo que o mundo acaba. Que o mundo passa barro. Pô, viu? Eu sou preto que eu falo na minha... Mentira. Mentira. Você não sabe o que que ela falou pra mim. Você não sabe. Você não sabe. É outro. É outro. Não tá na nossa... É outro. Olha o que que ela fez pra mim. Eu parei ali posturado com a menor. A menor já cheguei de inveja falando a mota de PK, mota de PK. Mas não é? Eu falei que não é? Cala a boca. Cala a boca. Porque eu falei que não é? A questão não é que a mota é tua. A questão é que os caras já estavam falando isso. Pra mulher... Escuta. Olha, ele me fez. Você me fez. Aí olha o que que ela fez pra mim. Oh. Vem cá. Olha. Olha. Olha aqui. Vou repetir de novo. Vem cá. Eu... Oh, que delícia. Jogou. Aí até então, pensei que ela ia falar qualquer pá. Aí ela falou. Tudo bem? Falei tudo. Aquele papinho doce. Eu já joguei logo um verdão. Falei, qual é a boa? Ela é boa. Nós que faz. Olha a doideira. Olha a doideira. Olha a doideira. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro que não tá pegando fogo, não tá? Não tá pegando fogo? Tô. Toma a mangueira. É sobre isso. E outra. E outra. E outra. Aí eu falei, pô, o que que nós vamos fazer hoje? Tu vai dar pra casa ou vamos tomar um champanhe e fazer qualquer parada? Ela, vamos fazer o que que você quiser. Tá te querendo, negão. Tá querendo. Tá querendo, meu foco. Agora eu engravido mesmo. Engravida. Engra, 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 engra. Engra, engra, engra. Engra, engra, engra. Engra, 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 engra. Eu vou ser o padrinho. Deixa eu, deixa eu, deixa eu ali que as rapidez vão tomar um banho que eu vai sentir. Vou arrastar novinha, pô, nessa condição aqui, tá, mano? Já era, mano. É do menor já, mano. Coé, mano, todo o resto eu vejo, tô sujando, minha cueca tá toda, pô, tá maluca, toda molhada. Pô, tá toda borrada de concor, mano. Tá, deixa eu tomar um banho rapidinho, tá? Tá toda borrada de merda. Vai, deixa eu, deixa eu, deixa eu tocar de cueca, mano. Coé, né, mano. Vai dar de maluco, coé, mano. Não, não é, mano. Olha a inveja. Olha a inveja. Que fosse outra pessoa. E aí, posso dar um socão? Dá. Não, dá, não, dá, não. Caraca, coé isso daí. Coé isso daí, é inveja, mano. Isso aí, pra gente não vê, tá jogando na minha cara, coé, mano. Ah, não, vinha bonitinho, igual a calopsita, igual a moça tem raiva, mano. Tu viu o cabelo de dois cocos, ó, linda. Qual tá maluco? Qual é, mano? Vai dar de maluco? Vai dar de maluco? Rala, mano, rala, mano. Vamos marcar daí, mano. Vamos marcar dali. Rala, mano, senão você não pode sair. Vai, rala, 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 vai, rala, rala. Toma, ô, tá bom, mano, mano. Ô, ele te deixou fraco, mano. Ele te deixou fraco, mano. E agora como é que tu vai fazer pra pegar aquilo lá? Vai de bicicleta? Te bicicleta? Ô, não vai não, mano. De bicicleta? Não vai não. De bicicleta? Será que se eu for lá na boca pedir uma pistola emprestada, os caras me prestam, mano? Vai emprestar até o fuzil. É? Será que vai? Não. O que é isso? Quer saber, rapá? O segredo é a PCX. Vou dar uma volta. Arrumaram nada. Arrumaram nada. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Melucar! Melucar, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, belezão, mano. Belezão? Não deixe o capacete. Não deixe o capacete, rapá. Pô, ou. Menor, pô. Isso aí é coisa de menor, mano. Deixão, pai. Belezão, mal. Tem um pouco que eu não te vejo, mané. Como é que tu tá, mano? Ô, tranquilão, mano. Pode ligar a moto para falar aí conosco aí, mano. Esse tá com pressa? Boa, moleque. Bate. Aperta. Ó, a dupla é nós dois. Você é o Benzema e eu sou o Vinicius Júnior. Vou fazer o gol. Não, eu sou o Benzema e você é o Vinicius Júnior. Eu vou dar o pato para fazer o gol. É. E às vezes você dá o... Ei, que problema. Caraca, você tá bonito, moleque. Você acha, moleque? Moleque, você tá muito lindo. Mano, olha a estrutura dele. Mano, o que é isso? Eu tô vendo um brilho no seu sembrante. Você tá bonito. Sua estrutura óssea. Sua lata, sua cara, mano. Que é isso? O que é que tu tá fazendo? Tá muito bonito, rapá. Como é que você não tô de capacete? Como é que você tá percebendo essa beleza? Isso aí, aí que tá o problema. Se eu... Mano, olha a doideira. Se eu... Ele de capacete. Eu tô vendo a beleza dele, a estrutura toda dele. Ele lindão. Imagina se ele tivesse sem. Olha a doideira. Mano, essa camisa original aqui é muito brava do Flamengo. Original, né? Essa daqui foi papo de dois mil, né? Papo resto. Caraca, essa calça jeans. Mano, meu sonho. Meu sonho. Mano, que isso? Cadê? É o que esse tênis? Nike, é Nike, mano. Agride, agride pra quem é pobre, pra quem tem dinheiro. Os caras não querem saber de nada não, rapá. Fez de linda. Aperta, mano. Aí. Olha o cheiro. Que isso? Meu Deus, tu tá usando perfume do Neymar? Tá usando perfume do Neymar. Olha, tá sentindo o cheiro? Sentiu? Sentiu? Tá, não tá? Não tá? Não tá? É do Neymar Superfume? Tá cheiroso, tá cheiroso, tá cheiroso. Tá cheiroso, porra. Acertei? Que isso? Olha o cheiro do Reksona. Meu Deus, esse daí é da Pacheco. É da Pacheco. É da Pacheco, não é? É da Pacheco. É da Pacheco. É da Pacheco. Aí, mano. Tem como tu me prestar a moto pra mim ali rapidinho, em todo respeito? Ah! Qual porra, rapá? Vai deixar a moto também pra estar agora. Aí. Vai lá, vai deixar. Vai deixar. Olha lá! Vinha lá! Vinha lá! Tá vendo? Tá vendo? Eu vou comprar uma moto. Eu vou comprar uma moto, ó. Vou escrever meu roteiro. Moto e pistola. É, duas coisas que eu preciso no momento. Já tô começando a ficar maluco, meu cumpadre. Calma, calma, calma. Calma, calma. Como é que fica calmo, meu cumpadre? Fica calmo, mano. Fica calmo. Pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu, amor. Bota isso na tua cabeça. Mas era o maior frangão mesmo. O vagabundo tá desmerecendo pro maior frangão, menor. Tá maluco ali? É dividido em vários pedaços. É ter carne. Pô, tá maluco que... Tá maluco? Carne e ter frango pro ano todo, filhote. Tá brincando, rapaz? Que que tu perdeu, mano? Tá brincando, rapaz? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma. Calma, 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 calma. Obrigado.